Então, a sandbox faz exatamente isso. Ela cria um ambiente virtualizado dentro do Android, com certas regras de acesso, impedindo que o app tenha acesso ao todo, tenha acesso a todo dispositivo, ok? Então, em teoria, o que acontece? Aqui tem um aplicativo A e aqui tem um aplicativo B. Ambos estão dentro de sua sandbox, ou seja, eles têm acesso a um espaço na memória, num armazenamento em disco, lá eles têm uma pasta, e nessa pasta eles podem ter acesso e podem, então, armazenar dados lá. Então, o aplicativo A armazena dados privados associados a ele, associado às atividades dentro do aplicativo A, e um espaço em disco. O mesmo vale para o app B. Na teoria, isso é muito seguro, porque nenhum app pode acessar o armazenamento do outro. O app A não pode acessar a pasta do app B, e nenhum app B pode acessar a pasta do app A, ou seja, vice-versa, né? Só que, digamos que isso foi mudando com o passar do tempo, porque é necessário a comunicação entre apps, a chamada interprocess communication, ou comunicação entre processo, comunicação entre apps. E aí, essa sandbox, digamos que ela não é tão isolada, ela não deixa tão isolados os aplicativos. Ainda assim, há ali uma espécie de uma ponte ligando os processos, certos processos, determinados processos, entre esses dois aplicativos. E ainda tem a permissão, permission enforcement, ou seja, aqui são regras de intercomunicação entre aplicativos, e aqui são regras de acesso aos recursos do sistema. Se o aplicativo quiser acessar a câmera, ele precisa ter acesso à permissão de acesso à câmera. Se ele quiser ter acesso ao telefone, ele precisa da permissão. Se ele quiser acessar o local, ele precisa ser autorizado pelo gerenciador de permissão do sistema, no caso, mediante ao usuário. Algumas permissões são concedidas apenas para o usuário, e outras são concedidas pelo sistema por padrão, de acordo justamente com certas regras definidas pelo Android. Então, basicamente, assim que funciona esse isolamento dos aplicativos dentro do Android. Só que tem um porém. É justamente essas etapas aqui que tornam-se vetores de ataque críticos nesse recurso de isolamento. Eu vou dizer, é melhor do que não ter nada. É melhor ter um isolamento, ter uma sandbox, do que não ter nada. Agora, isso aqui tem brechas. Sim, como todo sistema, não existe um sistema absolutamente seguro, impenetrável. E aqui não seria diferente. E quanto menor for a superfície de contato entre o aplicativo, melhor. Só que o que acontece? Os aplicativos, eles começam a adicionar uma série de intenções de comunicação com outros aplicativos. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo aqui. E isso acaba abrindo brechas de segurança, fazendo com que aplicativos maliciosos usem e abusem desse recurso para acessar justamente essa memória privada, essa pasta privada desse aplicativo. E o mesmo vale para permissões. Aplicativos que pedem muitas permissões acabam também sendo explorados de tal forma, ou explorados porque são vulneráveis, porque estão vulneráveis, ou um aplicativo supostamente idôneo, ele tem acesso a essa permissão e acaba induzindo o usuário a concedê-las a ele e ali escalar alguns tipos de ataque. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos. E também a questão da API do Android em fornecer a permissão aos recursos do sistema, como câmera, microfone, localização, enfim. Então, aqui tem um exemplo de intenção do Nubank. Então, o Nubank publica, junto com o aplicativo, ele fornece um arquivo XML chamado de Manifest ou Manifesto. E dentro desse manifesto, ele diz qual é a intenção dele com outros aplicativos ou outros aplicativos desse sistema ou com recursos desse sistema. Então, ele declara, quando você instala um pacote, um APK, quando você vai lá na loja, faz o download e instala, vem o programa e junto com ele esse arquivo, dizendo ao sistema qual a intenção dele para com acesso a outros aplicativos ou outros recursos do sistema. E aí, é geralmente isso aqui que aparece lá no Manifest. E quais são os ataques que exploram justamente esse recurso do Android, né, de intenção? Primeiro, ataque explorando interação entre aplicativos. Então, aqui tem um aplicativo malicioso. E o que ele faz? Envia uma intenção, ou seja, uma requisição, na verdade, uma chamada de intenção para um recurso desse aplicativo. E esse aplicativo? Ele não foi muito bem programado. Ele está vulnerável, no caso. E a exploração, tanto por conta de falha mesmo na programação, ou como essas permissões, ou no caso, como essas intenções foram declaradas. E aí, esse aplicativo malicioso, ele envia uma atividade maliciosa, manda para o alvo aqui da atividade do outro aplicativo. Esse app, então, ele retornou uma janela, uma ação ali na tela, ou então, né, nesse caso aqui, ele retornou com acesso para fornecer algum certo tipo de atividade. Qual é o exemplo de atividade que ele retornou aqui para esse aplicativo malicioso? Acessar algum conteúdo na pasta desse aplicativo. Então, o que acontece? Um aplicativo malicioso, ele pode se passar por um benigno, tendo acesso a um recurso padrão do Android, que é uma solicitação de intenção, uma comunicação entre dois aplicativos, e abusar desse recurso para acessar conteúdo privado dentro desse aplicativo vulnerável. Então, o que ele faz? Ele assume o controle do FileProvider, acessando um aplicativo vulnerável. No caso, FileProvider é um recurso para acessar ali, a pasta, arquivos privados dentro desse aplicativo aqui. E um segundo vetor de ataque, ainda explorando a interação entre apps, é que esse mesmo aplicativo malicioso, ele pode solicitar uma intenção a um navegador, por exemplo, para abrir uma URL. Ele pode tanto carregar uma URL maliciosa no lugar da URL que deveria aparecer, basicamente, ele modifica a URL, o nome que eles dão a esse tipo de ataque é envenenamento de URL. Então, o aplicativo malicioso, ele pode usar a intenção para envenenar uma URL para que o usuário abra um link em uma página maliciosa, uma página, no caso, modificada pelo atacante, ou uma página totalmente diferente que o atacante criou, para fazer o quê? Roubar cabeçalhos de autenticação. Então, o aplicativo pede que o usuário faça autenticação no navegador, e aí o usuário pode estar com isso aberto, ele pode estar com o navegador aberto, e com essas credenciais, seja se logando em uma página. Por exemplo, o Bitwarden exige que, para você autenticar um novo aparelho, você abra uma página no navegador. Então, ele pede para que vocês façam o login no navegador, para que ele libere o acesso no aplicativo que você instalou ali no aparelho. E aí, o atacante poderia, muito bem, nesse mesmo tempo, obter permissão para ler pacotes, e no momento que você abre o Bitwarden, ele pode ir lá e envenenar essa URL, ou seja, trocar essa URL e substituí-la por uma versão falsa da página, e coletar, seja os dados que você digitou, ou mesmo o token de autenticação temporário, que fica armazenado no navegador. Quando você faz o login, para que você não fique o tempo todo fazendo o login, ele é armazenado em um token de sessão, que fica no navegador, temporariamente. E aí, esse aplicativo malicioso, ele pode explorar esse recurso e coletar ali, extrair tokens de autenticação que ficaram gravados ali, armazenados momentaneamente, no seu browser, no navegador. Então, são dois casos aqui, dois exemplos de ataque explorando interação entre apps.